Samuel Venâncio, toca essa bola então Samuel. Vamos lá, show de bola Milton Naves, boa tarde, boa tarde pro amigo ligado no Rádio Esportes, confirmando o meio dia e nove, uma quarta-feira de trabalhos em dois períodos na toca da raposa dois, já teve aquele treino físico puxado pela manhã, a famosa caixa de areia do Antônio Melo e a tarde tem mais treino, é o Cruzeiro dando sequência na preparação pro duelo contra o CSA domingo, quatro horas da tarde, a venda de ingresso ela segue pro sócio a partir de amanhã, pra quem não é sócio, bilhetes a partir de vinte reais, o preço tá bacana pra quem sabe colocar sete mil torcedores do Indepa no domingo, neste jogo importantíssimo contra o CSA, se já era uma decisão pro Cruzeiro, antes de outros resultados da rodada, com a vitória de ontem do CRB pra cima do Brasil de Pelotas, a diferença aumentando lá pra cima, aí meu amigo, é que o Cruzeiro não pode mais vacilar mesmo, tem que vencer o CSA, vai ter que vencer o Guarani e vai ter que emplacar aquela sequência de vitórias que a gente vem sempre falando e o Cruzeiro não consegue alcançar, tanto que é o time que mais empatou na série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco vamos falar um pouco mais desta matemática do Cruzeiro. Ontem teve a reapresentação, Luxemburgo tá ganhando os problemas, Wellington nem fora machucado, Marcelo suspenso, Brock suspenso, vai mudar a zaga, o miolo de zaga pela primeira vez, o Vanderlei, desde que chegou, desde que chegou, tem apostado em Ramon e Eduardo Brock, agora sem o Brock, terá uma nova dupla, Léo Santos e Rodolfo estão brigando pela condição de titular, mas isso o Vanderlei ainda tem muito dia, muitos dias pra montar este time do Cruzeiro que joga no domingo. Antes de mais detalhes do treinamento desta quarta-feira, quem está conosco aqui no Rádio Esportes é o Rômulo, ele que foi titular na lateral direita contra o Vasco e ele fala sobre este momento do Cruzeiro. O time tem levado menos gols na série B, mas ainda tá com uma campanha instável, porque empata muito na competição e o Rômulo faz uma análise deste momento, Celeste. Cara, se a gente for analisar os nossos últimos jogos, eu acho que tem sido legal por a gente tá levando poucos gols, né? E por não tá mais perdendo. Se a gente tivesse com essa sequência desde o início do campeonato, com certeza a gente estaria entre os quatro. Mas a gente sabe também que ainda é pouco, né? Pelo que a gente quer. Então não adianta só não perder, né? Mas a gente tem que buscar mais vitórias ainda pra que a gente consiga encostar no G4, que é o objetivo de todo mundo, é o objetivo do Wanderlei Luxemburgo, nosso professor, e ele tem passado isso sempre pra gente. O legal é que o time tá lutando demais, né? Até contra o operário, infelizmente por erros dos árbitros, né? Do nosso ponto de vista, a gente acabou não conseguindo a vitória e nesse último contra o Vasco aí a gente buscou até o último e realmente no último minuto a gente conseguiu empate. Então mostra que o time, né? Tá lutando, tá querendo com todas as forças e agora a gente precisa e vamos fazer de tudo pra que a gente consiga uma sequência boa de vitórias aí pra nos encostar de vez no G4. Rômulo também falou sobre esta mescla no elenco, o Wanderlei gosta da garotada, tem dado muita chance pra turma jovem no Cruzeiro, Matheus Pereira, o Adriano, o Thiago Centroavante, o Marco Antônio, os garotos que ele tem colocado pra jogar e o Rômulo fala sobre isso também aqui na Itatiaia. Não, é de fundamental importância porque a a juventude ela te dá um gasto, né? Tu precisa, a experiência ela consegue acalmar. O bom de tudo isso é que o professor ele consegue mesclar bem e ele consegue passar tranquilidade pros mais novos e motivar os mais experientes, né? Que não é uma coisa fácil fazer isso e ele tem conseguido fazer, né? Como sempre fez na carreira dele, com bastante eficácia. Eu acho que tá sendo muito bom pro Cruzeiro isso, né? Porque o Cruzeiro tem jogadores prometentes aí pros próximos anos. É só ver essa sequência aí dos últimos jogos, a gente mantendo isso, né? Imagina se fosse isso desde o início do campeonato, com certeza o quadro seria bem diferente. Mas ainda tem tempo e a gente vai fazer de tudo pra que a gente esteja no G4. Então, qualquer jogador que fique fora, né? Que tá jogando é sempre uma perda importante pro elenco. Mas é como eu acabei de falar, né? O professor, ele tem conseguido, né? Motivar os jogadores mais experientes e dar tranquilidade pro mais jovens. E tanto é verdade que ele tem utilizado muitos jogadores, praticamente o elenco inteiro. E todos têm conseguido dar uma uma contribuição muito importante. Então eu tenho certeza que ele vai escolher os jogadores certos pra substituir os que não vão poder estar e vão corresponder à altura. Rômulo também falou sobre a saída da Arena do Jacaré e a volta pro Independência. Cruzeiro fez dois jogos em Sete Lagoas e agora retorna a BH. Cara, Arena do Jacaré é muito legal de jogar porque é um estádio bem próximo ao campo, né? Independência também, né? Em relação a isso é muito parecido. É que as condições do gramado hoje do do Independência são infinitamente superiores àquele da Arena do Jacaré. Até porque não teve o tempo de ser trabalhado o gramado. Mas se o campo tivesse bom lá na Arena do Jacaré também seria bom pra gente jogar lá e creio que a que a diretoria juntamente com a comissão decidiu jogar no Independência pelo fator gramado, né? E no momento que o Cruzeiro tá de não perder e tá conseguindo fazer resultados bons, eu acho que um gramado de qualidade só tenha nos ajudar. E pra fechar, Romulo destacou a presença da torcida, Cruzeiro teve torcedor no duelo com confiança venceu, com a ponte venceu, com o operário, teve aquilo tudo que aconteceu em Sete Lagoas, mas é um aproveitamento muito melhor, tendo a nação azul nos jogos de agora pra frente na Série B. Cara, é só ver o que a gente fez em campo quando os torcedores estavam, né? Como tu bem falou, duas vitórias e o empate, mais um empate que no nosso ponto de vista, né? Seria uma vitória se não fosse todos aqueles episódios que aconteceram. Então, realmente a torcida dá um um apoio fora do sério, fora do normal, que nos ajuda a correr mais, nos ajuda a buscar o gol a cada momento, nos ajuda a tá mais concentrado defensivamente, então que eles vão em grande número, né? Dentro do que é permitido pra nos apoiar como eles sempre fizeram. É isso aí, Rômulo, meio dia dezesseis e o torcedor pode comprar ingresso, como eu disse, tem muito bilhete ainda pra domingo e a venda pro torcedor que não é sócio, começando nesta quinta-feira às onze horas da manhã. No treinamento de hoje, aquela tradicional caixa de areia, nenhuma novidade quanto ao DM, o Bruno José, ele segue se recuperando de um incômodo no tornozelo, o Marcinho de um incômodo no pé direito. O que que é? Tá liberado pra preparação física, até esteve nesta caixa de areia, o Zé Eduardo liberado para os treinos com bola, não sei se o Vanderlei já vai relacionar, porque o Marcelo Moreno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Agora, Júnior Brasil, eu falei aí, já não tinha margem pra errar, agora que não tem mesmo com os resultados até aqui da rodada, é decisão contra o CSA e de agora pra frente, já era ainda mais a necessidade maior de somar esta sequência de vitórias, de buscar essa sequência de vitórias, Brasil, boa tarde. Boa tarde, um abraço Samuel e subindo ou não subindo, o Cruzeiro tem que fazer a parte dele de forma digna, viu Samuel? Tem que aproveitar isso, tem que ganhar e se vier o acesso por um milagre do destino, maravilha, ótimo, mas o Cruzeiro tem que ganhar, fazer cada jogo uma decisão, Rômulo é um que ele fala com uma clareza, sabe, sensacional, mas precisa entregar mais em campo, é, o problema na zaga, gostaria muito de ver o Léo Santos, mas que o Cruzeiro jogue de forma digna, com raça e obtenha as vitórias, o Cruzeiro tá precisando disso, mesmo não subindo, é, mostrar pro torcedor, comprometimento, Samuel? Com certeza e se impor ainda mais neste momento na série B do Campeonato Brasileiro, então vamos acompanhar, a tarde tem mais treinamento na toca e é a preparação que segue com o técnico Wanderlei Luxemburgo, a gente até postou mais cedo no nosso site Itatiaia ponto com ponto BR, o presidente do Cruzeiro não está esses dias em Belo Horizonte, ele está na Espanha, fazendo um curso de gestão na FIFA, um curso da FIFA, hoje até ele postou que fez uma visita ao Real Madrid e uma curiosidade, nesta viagem ele se encontrou com Alexandre Matos, o Matos que tá aprimorando o conhecimento também fazendo este curso de gestão, é um diretor de futebol que está no mercado, recentemente até esteve em negociação com o Cruzeiro, não avançou, Cruzeiro seguiu com o Rodrigo Pastana como diretor de futebol.